Manda ele se fuder Batalha né rolê Batalha né rolê Tem vizinha seu amigo Manda ele se fuder Vendo o ovo Ovo, 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 ra 3, 2, 1, rima Manda do M e KKKKK Por isso nego eu vou disparar Bolo, lo, lo, ra, ra, porque só tô de lado no calco Eu vou estar tudo velar Nego mas eu não tô com os pés no banco Nego na rima repara Tão passando de cá cabeça em G1 sabe que eu não perco a sua cara 4, 4 por esse cara não chega nos peitos 4 por 4 uma parte de fundo do dinheiro se tem Por isso nego se bota Você sabe que eu tô em primeiro É porque mano se você tá no porca mal Você vai dar uma parte de estrada essa duenda Obrigado E nosso grupo já ri On a onde eu já ribeio Vitória Rio de Janeiro até Belo Horizonte A Belo Horizonte Só tem esse cara que eu te fudão Teu é pagado e gatiado no Rio de Janeiro Me tinha um policiaio e afín Mano se batiu, por isso que você tá pendido A sua nota na 10, a sua nota na 10, de um fodido Ele cantou lá no coliseu, devorou, eu passei no fogo do vermelho e a tropa de um tiro, o caralho foi eu. Mas o coletor devorou, eu vou te falar, vai tomar no cu, o coliseu e aonde você cantou, não deixou de cantar. Desceu, chuta, mais delícia, caralho, manja. É porque o maluco sincero vou dar alguma coisa na cara que eu não sei que é a puta laranja. Porque o maluco sincero é fake, esse malizão é sante. É porque o maluco tá rico é insete, show quadrado, show de crédito. Ai, 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 ele tá achando que isso é batalha, não é batalha, eu sou pobre, pai. Tá ligado no que eu te falo, o maluco é embasado, te matei duas vezes, caralho, agora três vezes, tá, tá, tá ligado. Taca, tá ligado, e esse cara roubado, mano, tem gente que é viciado e droga, hein, tá bom, você é viciado. Por isso, esse cara tá de miragem, você tá vendo a miragem, o único visto seu de linguagem, hein. Te falo bem na moral, eu não sou travado, não, não chego forte, amor, a bagulho é doido. Eu sou maluco com o bagulho, eu só fumo ou maconha, fico chapado, sou maluco. Tentei sempre, eles vão matar. Parado, votação, pro ordem de quem terminou. Quem acha que MK foi supra esse round, façam barulhos? Diferentemente, quem acha que levou foi Luizinho. Luizinho, um a zero e tudo que vai. Tentei sempre, não conseguiu. Tentão. Tentão. Mata esse cara no crack Mata esse cara no crack Tem 30 e tem sex Mata esse cara no crack Mata esse cara no crack Mata esse cara no crack Mata ele carai É o deck carai 3, 2, 1 Diva Tô ligado que pra topa te ajudou Porque eu sei que direto Quando tu ganha o gol Daquele jeito demorou Cê tá ligado que eu ganhei Te derrotei igual a mim Tu não rimei Daquele jeito Luense cê é um bosta Todo mundo fala que cê só ganha com sua tropa Eu tô ligado que tu traz lá da escola Eu te esparrendo que eu não sou profundo Na tua bota Você tá me tirando por isso Não tá falha E esse cara no crack Eu só ganho a batalha Cê sabe mano que o beat abaixa Igualzinho no seu nível cê sabe Te bato nego agora sem se rebaixa É porque eu bato na cara mano igual eu bato na caixa Esse cara não é faixa Quando cê sabe que cê me toma com seus planos Você só despacha Porque vocês que são Esse cara não vai esconder É um CBO MCB Por isso que eu fico de SMG Demorou, demorou, demorou Cheguei de longe A tua facção Ha ha Vem da morte Tá ligado Meu parceiro O bagulho é vermelho Eu sou de pequenino igual orelha contra o vermelho Tá ligado? Calma aí A rima não é dolorosa Eu não sou o bagulho chocobuz Minha facção não é carinhosa E por isso que você vai esconder Tá de viagem Minha facção não é carinhosa Aqui é tão porrada sem massagem Não me importou Duas vezes que eu tô ligado Me importou No meu beat Me importou O seu bafo Pra aquele jeito Eu morro até me incomodando Eu não grito na minha cara Você é daquele seu bici que só ganha gritar Não! Não é grimo! É presença! Você é guerra! Esse cara ele tá com um bafo De maconha e cantina da terra Eu não tô entendendo Mamã com esse cara Mamã com meu amigo É porque meu arrelo tava rimo A sua tava rimo Eu falo mesmo Eu não bebo Eu te dancer É só um whisky Red leigo Johnny Walk E seu merda Daquele jeito Tá me confundindo Com Curió Qual a emoção Se eu tirei seu padrinho Eu te mato sem dó Eu te confundo com Curió Tá ligado de você Tenho dó Porque quando me te bate Cê sabe que agora Você acaba só É porque mano A tua vara rima Cê não era Seu Curió Fala na boca Cuda real Só de moeda Tem, tem, tem Barulhos pra Barulhos pra Barulhos Bora lá Pro alíde quem termina Ô Que achei Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Pro alíde quem termina Ô Quem acha que Luizinho Fosse pra esse round Passam barulhos Ô Diferentemente Quem acha que levou Foi MK Passam barulhos Ô É isso Luizinho Próxima Fala Me presta o microfone Diferentemente